De volta com seu Record Nordeste, parte de uma quadrilha especializada em assaltos a bancos foi apresentada em João Pessoa, na Paraíba. Em seis meses de atuação nos estados da Paraíba, Pernambuco e Alagoas, o grupo roubou mais de 2 milhões de reais. As imagens cedidas pelo grupo de operações especiais, o GOI, mostram o momento exato em que a gangue tentava arrombar o Banco do Brasil da cidade de Quipapá, em Pernambuco, na madrugada de sexta-feira passada. Os bandidos fazem parte de uma quadrilha especializada em roubos a banco, nos estados de Pernambuco, Alagoas e Paraíba. Parte dos criminosos foi apresentada na Secretaria de Segurança Pública. O líder da quadrilha seria Valdiris Pereira Danielovski. Ele e os filhos César e Vanessa, além de Ricardo Severino, usavam maçarico nas ações criminosas. Uma maçarica de 15 mil reais, que não sai chama, não sai faísca, seria um tipo de corte, como uma espécie de laser, que chamaria menos atenção no momento da ação delituosa. O resto da quadrilha também foi presa na sexta-feira passada e está em Pernambuco. Ao todo, fazem parte da gangue 10 pessoas. Duas ainda faltam ser presas. De acordo com a polícia, a família Danielovski seria responsável por pelo menos 14 assaltos a bancos nos últimos meses. Entre eles, o roubo a duas agências bancárias paraibanas, nas cidades de Caporã e Pitimbu. Esse grupo é realmente responsável pelos assaltos na modalidade de arrombamento maçarico. Até porque os próprios interrogados, eles confessam, evidentemente que nem todos. Em seis meses, a quadrilha teria faturado cerca de 2 milhões de reais em assaltos nos três estados nordestinos. Pois é, e acabou assim. Só na Paraíba, este ano, foram mais de 40 assaltos a bancos em cidades do interior. Tinha que dar um fim nessa história mesmo, né? Isso não é só na Paraíba, não. Também em Pernambuco, Alagoas, a Bahia também. É uma ação criminosa que vem crescendo e tem que ser inibida, mas com muita força mesmo pela polícia. Falando em polícia, as polícias federal e civil ainda não têm pistas dos pistoleiros que dispararam vários tiros contra o carro onde estava o presidente do TRE de Sergipe. O atentado aconteceu quarta-feira da semana passada. Luiz Mendonça foi atingido por estilhaços no vidro e o motorista alvejado com um tiro na cabeça. No local onde o carro usado pelos pistoleiros para fuga foi abandonado e queimado, foram colhidas imagens. Duas câmeras de casas da região captaram os bandidos na troca de veículos. A polícia também já sabe que a execução seria feita na Avenida Oviedo Teixeira, onde mora o desembargador. Mas o carro dele e da mulher saíram juntos, o que dificultou a identificação do alvo. As polícias civil e federal adotaram o silêncio sobre as investigações. Nenhum delegado fala mais sobre o atentado. Mesmo assim, o trabalho continua. Durante o final de semana, as ações foram intensificadas. Equipes de policiais estiveram em todos os hotéis e pousadas da orla de Aracaju. Colheram imagens e informações de circuitos de segurança. É um procedimento normal, tá certo? Sempre que há um evento como esse, né? De roubo ou tentativa de assassinato, a polícia fazer uma varredura nos hotéis da capital, principalmente, para saber onde possivelmente tem sido hospedado. É um turista, não é essa dúvida. Como qualquer outro. Não foi a primeira vez que bandidos se hospedaram em hotéis e pousadas para tramar crimes. Os empresários do setor hoteleiro vão apresentar à polícia ideias de proteção. Nós deveríamos estreitar mais, né? Esse relacionamento, né? Do hóspede, as pessoas que estão hospedadas, com a informação, com a segurança pública. E nesse propósito, eu vou tentar fazer uma reunião, né? Eu ainda, talvez, na próxima semana, vou solicitar uma reunião com o secretário, para que a gente possa estreitar mais esses laços. No sentido de que essa informação, certo, ela seja mais ágil possível, mais rápida possível. Veja só agora esta reportagem. O Ministério Público Estadual de Sergipe quer saber para onde estão sendo enviados os medicamentos com data vencida e que ainda permanecem armazenados em Aracaju. Uma preocupação que, segundo a Vigilância Sanitária, pode causar risco à saúde. Estes remédios já viraram caso de polícia quando dois homens tentaram subornar, no mês passado, um ex-secretário de Estado da Saúde. A reunião foi rápida. A preocupação do Ministério Público Estadual é com as 10 toneladas de medicamentos que venceram o prazo de validade e não foram descartados pela Secretaria Estadual de Saúde. Os remédios foram armazenados em um galpão. O Ministério Público Uraes pediu ofícios específicos ao setor de almoçalifada, inclusive, para que possa catalogar o número desses medicamentos, né? E para que a gente possa definir realmente o que aconteceu. Nenhum representante do Estado quis gravar a entrevista. Ainda não há uma data definida de quando haverá a próxima reunião aqui no Ministério Público para tratar da questão. Tudo vai depender do relatório que será emitido pela Vigilância Sanitária Municipal, que ficou responsável pela inspeção. Até agora, muito pouco foi passado para os órgãos fiscalizadores. Os representantes do Estado chegaram a afirmar na audiência que sequer sabem onde os medicamentos foram armazenados. O Estado não informou montante nem o local onde se encontra esses medicamentos. A gente vai esperar em 48 horas, conforme consta na audiência, essa informação do Estado. Ainda segundo a vigilância, a depender de como os medicamentos estejam armazenados, o risco à saúde da população é grande. Se esses medicamentos estiverem a condicionar de uma forma separada, não haverá problema até que se providencie o descarte. E é isso que a gente vai observar. Estando junto com medicamentos que não são vencidos, é que pode haver um erro na distribuição e isso poderia incorrer em risco. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Se é que também algumas pessoas já não pegaram e estão vendendo, né? Porque o que acontece nessa hora é isso. Falta de informação de um lado. A Secretaria da Saúde de Sergipe tinha que dar realmente uma resposta imediata sobre isso, né? É a saúde da população. Mas sempre é assim, né? Fazer o quê? No Ceará, uma discussão durante partida de futebol amador, o juiz esfaqueou dois jogadores. O crime foi no município de Barreira. Dor e revolta. Agora são esses sentimentos que fazem parte da vida de Dona Francisca dos Anjos e de toda a família de José Ramos da Silva, de 36 anos. O servente foi assassinado durante uma partida de futebol no município de Barreira, a 90 quilômetros de Fortaleza. O acusado é Francisco Edil Gregório Chaves, agricultor que apitava o jogo armado com uma faca. O cara bebido, ao invés de apitar o jogo, aí feriu um cara trabalhador que hoje ia trabalhar. Foi neste campo de futebol que o crime aconteceu. Faltavam apenas 15 minutos para acabar o jogo, quando o irmão de José, Francisco da Chagas, se meteu na confusão e levou uma facada nas costas do árbitro do jogo. José tentou defendê-lo e levou um golpe fatal no peito. E ele apitou o jogo todinho com essa faca? Vocês já tinham visto? Não, a gente não tinha visto ele armado com faca. Ele apitou o aspirante todinho, titular todinho, e ele com essa faca ninguém viu. E vocês já conheciam ele? Não, não. A mãe abalada já não sabe o que fazer com a perda trágica de um filho e com o outro ferido em casa. Não tem nem como falar. E com essa já são dois. E sai para se divestir e volta morto. Então eu não tenho uma palavra. Eu não aguento mais tanta dor. Também que partida de futebol é essa, hein? O juiz vai armado com faca? 25% dos domicílios cearenses já receberam a visita dos pesquisadores do Censo 2010. Mas o trabalho que mostra como está a sociedade brasileira atualmente enfrenta dificuldades nas ruas. Com medo da violência, muitas pessoas não querem deixar os recenseadores entrar nas casas para colher os dados. Em um dos 29 postos do IBGE montados em Fortaleza para o Censo de 2010, os recenseadores se preparam. Mas antes, é preciso confirmar a localização. E só depois, seguem para a primeira visita do dia. No Ceará, são 7.700 recenseadores. 2.000 atuando na capital, onde os moradores de pelo menos 25% dos domicílios já responderam ao questionário do IBGE. Está andando rápido, graças ao computador de mão, que ele vem inclusive com GPS, ele pode ser localizado. E que a entrevista, um questionário básico, está ocorrendo em média em 5 minutos. Dona Heloísa fez questão de colaborar. Aos 80 anos de idade, foi com alegria que recebeu a recenseadora e respondeu cada uma das perguntas. Muito necessário. Para a gente tomar o conhecimento dos envolvimentos da população. E a senhora acha que a população tem que colaborar com eles? Bem, sim. Com certeza. Ela já tem uma obrigação. A pesquisa é realizada a cada 10 anos e o questionário precisa evoluir para acompanhar as mudanças da sociedade. Este ano, por exemplo, os recenseadores do IBGE estão perguntando sobre internet e até quantas horas a pessoa leva no trânsito de casa para o trabalho. São aplicados dois tipos de questionários. O trabalho foi agilizado pelo uso da tecnologia. Mas em algumas regiões de Fortaleza, os recenseadores estão encontrando muita dificuldade. Os condomínios de luxo, por exemplo, não conseguem passar da portaria. Nós acompanhamos um grupo. A recenseadora chama, é recebida pelo porteiro, insiste, mas só consegue uma resposta. A resposta é que, como sempre, eles não querem deixar a gente fazer o trabalho, não facilitam. E aí a gente acaba tendo que retornar para o mesmo domicílio várias e várias vezes atrasando o nosso trabalho. Mas entende-se, né? Tanta violência aí. Vai uma pessoa finge que é recenseador? Mas tem como você saber através do próprio IBGE, pelo site, você vê o número do recenseador, entra na internet, tem um telefone também. Ajude, colabore também para a gente saber como é que anda esse Brasil. Record Nordeste termina aqui. Amanhã, às 7 da manhã, eu te encontro novamente no mesmo bate-local. E-mail para você mandar sua mensagem, sugestão ou crítica, é recordnordeste.com. Para ficar bem informado, 24 horas por dia, acesse o itaponline.com, você vai adorar. E para continuar bem informado, tem Bahia no Ar, com Daniela Prado.